De volta com 6 horas notícias, agora a gente vai de informações policiais durante o carnaval e para isso a gente vai falar agora ao vivo com o Meisha Piyama. Bom dia, Meisha, e para você, quais as ocorrências de hoje? Bom dia a todos que estão acompanhando o programa 6 horas notícias. Eu trago todas as ocorrências policiais desse final de semana. Lá em Manacapuru, um casal foi preso, suspeito de tráfico de drogas, lá no bairro Terra Preta. Eles foram identificados como Cristiano Ricardo e Raimunda Soares. O Cristiano tinha 36 anos e a Raimunda tem 34. E eles vendiam entorpecentes dentro da própria casa. Com o casal, a polícia apreendeu 35 quilos de cocaína e 31 trouxinhas de maconha. Eles foram conduzidos até a delegacia do município, onde foram indiciados por tráfico de drogas e vão responder pelo crime. Eles já estão à disposição da justiça. E em São Paulo de Olivença, um trio foi preso também por tráfico de drogas. Eles foram identificados como Ana Sumaita, de 21 anos, os Edequias Pacai, de 21, e o Elvis Carruache, de 28. Com eles foram apreendidos 28 papelotes de pasta base, 44 reais em espécie, uma botija de gás vazia, uma rede colorida e uma batedeira. O trio também foi encaminhado para a delegacia do município, onde foram indiciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação. E em Labria, um homem foi preso depois de tentar matar a própria esposa de 27 anos. Foi durante uma discussão, onde o casal travou uma luta corporal. Durante a briga, a esposa, identificada como Rosineide, gritou pelo pai para que ele pudesse socorrê-la. Em seguida, o Erenilson, o marido da Rosineide, ainda tentou fugir, mas ele foi detido em um lanche lá no município de Labria e foi levado para a delegacia, onde ele foi indiciado por tentativa de feminicídio e já está preso e ficará à disposição da justiça. E aqui em Manaus, na tarde de ontem, um homem identificado como Paulo José, de 20 anos, foi assassinado com aproximadamente 11 tiros lá no bairro do Japim, na zona sul de Manaus. Ele estava caminhando na rua da casa da namorada, quando foi surpreendido por um carro de modelo polo de cor preta. Os homens estavam encapuzados quando dispararam contra essa vítima. Os familiares da vítima falaram à polícia que ele não respondia a nenhum processo, não tinha passagem pela polícia e nem envolvimento com o tráfico de drogas. Agora, a delegacia de homicídios e sequestros já está investigando esse caso para saber a motivação do crime, já que o jovem não tinha envolvimento, não tinha passagem pela polícia e nunca havia sido preso. Essas foram as ocorrências do final de semana e daqui a pouquinho eu volto com mais notícias, porque Márcia, Juliano, parece que aqui na zona leste de Manaus foi encontrado um porco esquartejado lá no bairro Tancredo Neves. Nós estamos a caminho de lá e caso realmente essa denúncia for verdadeira, nós entramos ao vivo logo mais para trazer mais informações. Juliano, Márcia, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Meio, bom trabalho para você. Daqui a pouco a gente volta a se falar, porque agora a gente já vai falar sobre plantas medicinais, é isso mesmo, Márcia? É isso, Juliano. Os remédios fitoterápicos estão presentes aí nos antigos, nas nossas avós, né, nos nossos avós. São uma tradição de gerações para muitas pessoas e com o aumento das doenças respiratórias nesse período chuvoso, tem gente que não abre mão dos medicamentos naturais. Mercado Municipal de Manaus Aqui, o que não falta é a opção de produtos regionais. Quem vem à procura dos medicamentos feitos à base de plantas medicinais, encontra de tudo, em óleo, pó e até cascas secas. Muita gente procura, segura com muitos remédios daqui que a gente vende, esse remédio natural, né? São medicamentos de matérias-primas vegetais ou de seus derivados, que servem como anti-inflamatórios, reguladores intestinais e outros, na maioria das vezes servidos como chás. Os remédios são considerados seguros pela Organização Mundial da Saúde. Mesmo assim, é importante fazer um acompanhamento com o médico. A Rosilene prefere comprar as plantas para ter disponível em casa. Eu gosto de plantar para me ter em casa, né? Eu compro para me plantar e, às vezes, quando é preciso consumir, se tem alguém que precisa, eu dou. Tem remédio até para as doenças respiratórias. Segundo a Mara, a erva doce e o anis estrelado possuem compostos do Tamiflu, remédio indicado ao combate do vírus H1N1, conhecido como gripe suína, que voltou a registrar casos no Estado. O Mastruz é de expectorante antibiótico natural, né? Para os pulmões, principalmente. O malvarisco pode fazer o famoso lambedor, que as vovós faziam, né? Para curar gripe, tosse, asma, né? A canela vai bem com uma tapioquinha, né? O chazinho da canela. E o hortelã é muito procurado para fazer dietas de emagrecimento, para fazer chá para gripe. Esses remédios feitos à base de plantas medicinais são chamados de fitoterápicos. A Nila, como gosta de ser chamada, prepara um medicamento conhecido como brocação para a garganta, que serve para tosse e inflamação. Ela utiliza o óleo de copaíba, bálsamo mundial e mel de abelha. A minha mãe, que minha mãe é do interior, é de Parintins, e ela sempre fez isso com a gente. Depois ela foi morar no Rio e em uma das férias que eu fui para lá, o meu filho estava com problema. Apesar de ela estar lá, meu pai sempre levava esses produtos típicos da nossa cidade, né? E aí foi quando eu comecei a fazer. Meu filho hoje está com 35 anos e fiz os meus sobrinhos e hoje eu faço os filhos dos meus sobrinhos. Bom, a gente já viu aqui como é que é feita a embrocação com o óleo de copaíba. É uma receita de família da dona Nila, há mais de 35 anos. E eu, como estou um pouquinho ruim da garganta, vou aproveitar para fazer. Dá uma ardênciazinha na garganta, mas a sensação é de alívio. Segundo a Nila, se fizer a brocação uma vez por três dias, a cura da garganta é certa. Bom, mas só ficar atento, é óbvio que os medicamentos naturais são ótimos, não tem efeito colateral, não tem quase efeito colateral. Não traz nenhum tipo de prejuízo a outros órgãos, né? Com a tomada desses medicamentos, o que não acontece com os remédios que são fabricados industrialmente e tudo. Mas a gente precisa ter muito cuidado porque a gente está vivendo um período de gripe H1N1. E essa gripe é uma gripe muito forte, muito poderosa. A gente pode sim usar os medicamentos naturais, os remédios fitoterápicos, mas não pode abrir mão de ir ao médico para poder buscar um tratamento específico para o H1N1. Só para avisar para as mães que estão em casa, para quem cuida de criança, para os adultos também, que os medicamentos naturais são ótimos, os chazinhos são ótimos, mas não substitui o tratamento no caso de H1N1. Então, corra para o hospital em caso de gripes, em graça de febre de mais de 38 graus, 39 graus, aqueles sintomas que a gente está batendo e que a gente vai continuar trazendo aqui para alertar a população, ok? É isso aí, Márcio. Olha só, ainda nessa onda ainda de fitoterápicos, em Parintins, está crescendo aí um novo comércio informal. É a venda de flores e plantas frutíferas, medicinais e também ornamentais. Tadeu de Souza é quem traz os detalhes da Feira das Plantas. Bom dia, bom dia a você que nos acompanha em casa, bom dia parintinenses, uma boa semana a todos. Nós estamos chegando com informações aqui da Ilha Tupinabarana e aqui em Parintins, um novo comércio está florescendo, um novo comércio está aquecendo a economia informal. É a venda de flores e a venda de esculturas para jardins. Aqui no centro de Parintins, quem passa pela Praça da Liberdade, que fica no centro da cidade, quem passa pela Avenida Nações Unidas, vê todo sábado esse movimento aqui na Praça da Liberdade. São as pessoas que vêm de todos os bairros e fazem aqui a venda de flores ornamentais, plantas ornamentais, plantas medicinais e plantas frutíferas. E também a venda de esculturas para jardins. Então eu vou conversar aqui com a Lilia Lira Santos, ela tem 31 anos e ela vem aqui todo sábado, ela vem aqui para a Praça da Liberdade, ela participa aqui, é um grupo de pessoas que vendem plantas medicinais. Foi pela necessidade de, eu acho assim, de embelezar mais a cidade, né? Nós vendemos plantas aqui, não é nem tanto, no caso do meu caso, não é nem tanto pela questão financeira. Claro que as plantas elas geram uma renda boa para a gente, né, que vende planta, mas é mais pela questão assim do bem-estar, é tipo como se fosse uma terapia. Tanto para nós que vendemos plantas, quanto para as pessoas que compram também. Plantas medicinais e plantas frutíferas e ornamentais, é bom que se diga. Também quem conversou conosco foi a Lucilene Vieira Pereira. Ela foi das primeiras a chegar aqui na praça, a montar esse grupo para vender plantas aqui no centro de Parintins. No início eu só plantava para mim mesmo, eu gostava muito de planta, mas aí depois, né, aí foi aumentando, foi fazendo, aí criamos esse grupo para vir para a praça todos os finais de semana a vender. Então você confere aí nas imagens de Zé Pimentel, as pessoas, o movimento sempre é intenso, logo cedo, por volta das sete, sete e meia da manhã, quando eles chegam aqui, quando os vendedores chegam para fazer esse trabalho aqui, para fazer essa venda. Então quem compra a flor ali, quem compra as plantas para fazer o seu jardim, do outro lado da praça está o Alex Santana. Ele vende essas esculturas para jardins e ele diz para a gente que ele conversa conosco, fala para a gente aí da venda desse produto, desse novo produto, que eles aqui em Parintins confeccionam, eles fazem esse trabalho para vender todo final de semana aqui na ilha Tupinabarana. Conforme a pessoa for querendo as peças, como gavião, corujas, aí eles trazem o modelo como eles querem e aí conforme o tamanho que eles quiserem, eles peçam da gente para fazer, a gente faz. Encomendam da gente e aí a gente vai fazendo conforme o tamanho que eles querem. Então está aí uma nova vertente da economia informal, o novo braço da economia para ajudar nas despesas das pessoas aqui que não têm emprego, desemprego muito grande aqui em Parintins, e as pessoas então criaram essa oportunidade para aquecer a economia informal e é claro, ganhar o seu pão de cada dia. Volto com vocês aí no estúdio. Seis horas e vinte e sete minutos, a gente acabou de falar, veio a reportagem da Gabriela Moreno sobre medicação fitoterápica, a gente trouxe agora o Tadeu de Souza lá de Parintins falando sobre plantas ornamentais e plantas medicinais também e a gente está nesse clima de carnaval e muita gente apela para chazinhos, para poder tomar na época de carnaval, para tentar hidratar, às vezes não toma nada. E a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios a nutricionista, a doutora Fernanda Lemos, que vai trazer dicas para a gente de como lidar com a nossa alimentação nesse período de carnaval. Ou seja, tem que tomar mais água, tem que comer mais fruta, porque na maioria das vezes, doutora Fernanda, a gente vê muito pessoal lá no bloquinho, na banda, e tem aquele salgadinho, tem aquela coxinha, aquele alimento cheio de fritura, churrasquinho, com muita manteiga, porque a gente coloca muita manteiga. Não baba aí não, tá, Juliana? Juliana está aqui, daqui a pouco eu vou fazer pergunta para a doutora Fernanda. Bom dia para a senhora, tudo bem? Bom dia, primeiro gostaria de agradecer pelo convite, desejar uma excelente semana de trabalho a todo mundo, e vamos às dúvidas, às dicas, exatamente. E aí, isso faz mal para a saúde? Pode fazer esse uso de chazinhos, a gente viu agora de erva doce, de anis, que eu adoro o sabor do chá de anis, adoro o sabor de erva doce. O que o folião tem que fazer para sair do carnaval sem nenhum prejuízo grave para a saúde? Então, primeiro, com relação aos chás, aos fitoterápicos, é importante ressaltar que, mesmo sendo naturais, eles precisam de orientação, né? Porque tudo em excesso faz mal. Então, podem fazer uso sim, mas de maneira orientada e de maneira regrada. Com relação aos churrasquinhos, aos salgados e os foliões, normalmente a gente encontra, né, porque eu também vou para o carnaval. É, claro. Em barracas, assim, o importante é, primeiro, atentar a questão de higiene, higiene e manipulação desses alimentos. Independente dos valores calóricos ou valores nutricionais desses alimentos, é importante você observar a questão higiênico-sanitária. Então, se o manipulador está pegando em dinheiro e pegando no alimento, o mesmo manipulador, é importante também observar as características desse alimento, para quê? Para que você não estraga o seu carnaval. Então, come um alimento desse, independente do valor calórico, se é gorduroso ou não, vai estragar o seu carnaval. Se ele não estiver em condições higiênico-sanitárias satisfatórias, você vai apresentar vômito, diarreia e aí acaba com o seu carnaval. A famosa infecção gastrointestinal. Exatamente, exatamente. E aí, então, o que a senhora recomenda? Que o folião, ele faça uma refeição leve em casa, leve lá umas frutinhas na bolsa. Qual é a recomendação, por exemplo, para você estar lá naquele calor, altera o alimento, de repente é um alimento com algum tipo de creme, os sucos também, pode ter aquela alteração que a gente viveu dias aí de muito calor, no sábado o calor estava muito intenso. Qual é a recomendação para o folião? Qual é a melhor pedida para ele? A melhor pedida, primeiro, não pular refeições. Não pular refeições. Vai para o carnaval, realmente carrega a sua garrafinha. Eu sei que a logística é difícil, vai pular o carnaval, mas está com a garrafinha. É importante que você leve, sim, a sua água, o seu suco. Então, a primeira dica, não pular refeições. Segunda dica, realizar refeições leves antes de sair para a folia. Então, frutas, verduras, sucos ricos em vitamina C, que melhoram a imunidade como um todo, fazem uma espécie de detoxificação do corpo. Então, alimentos ricos em vitamina C. Quais são esses alimentos? Morango, abacaxi, manga, acerola, que é uma fruta regional que a gente encontra em qualquer lugar, pode-se dizer assim. Então, sucos cítricos fazem com que melhore a imunidade e te dão um gás maior para curtir a folia da melhor maneira possível. Doutora Fernanda, bom dia para você. Bom dia, bom dia. A gente quer abrir também para o nosso telespectador. Quem quiser fazer perguntas, aí pode entrar em contato através do nosso WhatsApp. A gente vai fazer a pergunta aqui para a doutora. Mas também, depois de todas essas dicas importantes que a senhora acabou de dar agora para a Márcia, digamos que ninguém se atentou para isso. E aí acordou de manhã com aquela famosa ressaca, dor de cabeça. Qual é o procedimento? O que tem que fazer? É muito líquido? Bastante líquido. Como eu havia falado, a desintoxificação do corpo precisa acontecer. Normalmente, o folião exagera no consumo de álcool. Então, o álcool, ele meio que danifica. Pode-se dizer assim, um termo comum, danifica o fígado. E aí, como é que você vai detoxificar? Através do consumo de água, de líquido. Quando eu digo líquido, não é para beber cerveja novamente, não, viu? É para ingerir bastante água. Só faltava essa, né? Ingerir bastante sucos, como eu acabei de falar. Refrigerante, só se for, em último caso, porque os refrigerantes são ricos em calorias vazias, fazem só com que o corpo tenha energia, que é importante nesse momento. Nós não... Mas que você pode obter essa energia... Através de outros alimentos. Fruta bem doce, uma banana, um mamão, né? Exatamente. Ou até mesmo através de carboidratos, que nesse momento são importantes. O refrigerante, ele é fonte de carboidrato, mas ele é uma caloria vazia. Ele vai trazer somente energia para o teu organismo. É importante que você consuma carboidratos que tragam, além da energia, outros nutrientes. O carboidrato é o nutriente responsável pelo fornecimento de energia para o corpo. Então, para esses dias de folia, é importante que consuma o carboidrato, sim. Mas carboidratos como um pão integral, um macarrão integral, uma fruta, como você acabou de falar, porque também são ricas em carboidrato e são ricas em fibras também, melhoram o trânsito intestinal, melhoram o funcionamento do corpo como um todo. Você falou do café da manhã. Tá de ressaca? Ingerir bastante líquido. Como eu falei, os sucos cítricos, ricos em vitamina C. Suco de laranja, suco de acerola, suco de limão, bastante água. Água de coco também é importante. Pode consumir. Tem gente que gosta de tomar uma sopinha de manhã. Pode também? Pode tomar uma sopinha. Eu tomaria uma sopa agora. Exatamente. Lembrando que a questão da higiene e manipulação é importante também. Se for consumir sopa fora de casa, atentar as dicas de higiene e manipulação. Se for em casa, não exagerar no consumo de gordura. Então, tem gente que faz aquela sopa caprichada na gordura, tá com aquela manteiga, tá com óleo. As gorduras, elas dificultam a digestão. Então, é importante também, neste momento, são fundamentais para o bom funcionamento do corpo, mas nesse momento de folia e de exagero de consumo de bebidas alcoólicas, dá uma segurada. Uma sopa leve, então, né? Uma sopa leve, exatamente. Coloca verdura lá, coloca couve, batata, cenoura, né? Escolhe uma carne magra, um patinho. Eu digo isso porque eu aprendi a fazer sopa recentemente, e eu fiz sopa com patinho, e patinho é uma carne magra, né? É, uma carne magra. E nada de correr da realidade. O meu pai, ele disse que ele comia num restaurante lá na Venezuela, na época muito, na época loura dele, lá muito cedo e tudo, e alguém perguntou dele, sabe esse macarrão como é que é feito? Ele disse, eu não quero nem saber, porque se eu soubesse, eu for lá na cozinha, eu não como mais aqui. Mas a gente não pode mais agir desse jeito, a gente tem que agir com a realidade. queira saber, porque se de repente você come alguma coisa e tem uma infecção gastrointestinal, você vai ficar lá acamada, vai ter prejuízo no trabalho, ninguém vai acreditar que você está faltando trabalho porque você está doente, vai acreditar que você está faltando trabalho porque passou um carnaval muito apertado, muito cheio de compromissos. E aí, nesses casos, a pessoa comeu, comeu uma coisa estragada, começou a vomitar, começou a desandar tudo lá embaixo, como é que a pessoa tem que fazer? O que a pessoa tem que fazer? Então, o primeiro passo realmente é procurar um posto de atendimento, automedicação é uma coisa, pelo fato de ser profissional da área da saúde, a gente realmente contraindica. A medicação tem que ser orientada pelo profissional habilitado, que são os médicos. Então, procurar um posto de atendimento depois de ser medicado, realmente ser diagnosticado, que foi de origem alimentar. As dicas que eu dei com relação à alimentação leve, servem para esse caso também. Então, ingerir bastante líquido, porque a evacuação e o vômito fazem com que a pessoa desidrate, assim bem como com o consumo do álcool em excesso. Então, alimentação leve, rica em frutas, verduras e bastante líquido. Líquido, líquido, líquido é a solução. Líquido, líquido, líquido. E outra situação, doutora, é crianças. Muitas vezes a gente percebe que tem os pais que levam as crianças para os blocos, para as bandas, e acaba que a criança come besteira também, né? Refrigerante, aquele salgadinho. É preciso ficar atento também com a alimentação dos pequenos, né? Com toda certeza, né? Eles são o futuro do nosso país e a gente precisa cuidar com carinho da saúde das nossas crianças. Bastante fruta. Quanto mais embalado, quanto mais ensacado e quanto mais artificial, independente da idade, seja um idoso, uma criança, um adulto em fase produtiva, tem que ser evitado. Quanto mais descascado, melhor. Aquela história, desembale menos e descasque mais, né, doutora Fernanda? Com toda certeza. Muito obrigada, viu, por ter vindo hoje aqui no nosso programa. E foram dicas preciosas. Tá certo. Pra precisar, pode chamar. Bom dia. Bom dia. Vamos chamar a história dos alunos quilombolas, Juliano? E olha só, uma iniciativa inédita que aconteceu, né? Até porque nós acompanhamos moradores dessas comunidades lá quilombolas. São moradores que vieram de comunidades isoladas pra cá, pra Manaus, pra que eles possam aí investir, na verdade, na área da educação. E aí o que eles querem? É levar essas informações, esses conhecimentos, até as suas comunidades. Vamos acompanhar aí na reportagem. Maria Amélia tem 58 anos e pertence a uma comunidade quilombola no interior do Amazonas. Mas, pelos próximos três anos, ela vai morar em Manaus. É que Maria passou no processo seletivo e vai fazer faculdade de agricultura e ecologia. Eu vim aprender e levar pra lá. E com esperança que haja, dentro das nossas comunidades quilombolas, ainda também uma ecologia como essa, lá dentro da nossa comunidade. Nós temos essa esperança e temos. Cerca de 800 famílias quilombolas ainda vivem nas áreas de floresta da região amazônica. No município de Barreirinha, por exemplo, uma comunidade com 500 famílias vive ainda isolada. Mas muitos começam a deixar esta região à procura da área urbana. Muitos chegam a Manaus, por exemplo, para investir na educação. É o caso também de Wallace Ramos, de 20 anos. Ele explica que hoje é o orgulho da comunidade quilombola. Voltar ao quilombo e ajudar a família com os novos conhecimentos é o objetivo do novo universitário. Ficaram muito felizes. Ficaram bastante orgulhosos que eu vim pra cá, né? Com meus colegas, meus dois colegas que passaram. Você sabe, então, que tem uma grande responsabilidade quando voltar pra lá, né? Sim, com certeza eu tenho isso. Já Cássios Fonseca mora em um quilombo urbano. É o líder do quilombo São Benedito, no bairro Praça 14, zona sul de Manaus. O segundo maior do Brasil em área urbana. Ele explica que o quilombo não consegue se assumir publicamente ou não se sente à vontade devido ao preconceito. As coisas acontecem porque as pessoas desconhecem, né? Não têm conhecimento realmente do que é um quilombo urbano ou o que é um quilombo rural, né? O que é as suas questões religiosas, manter as suas tradições. Isso é uma questão cultural. Na verdade, isso aí passa por um desconhecimento ao invés da população. Eles são descendentes de escravos e até hoje permanecem unidos em comunidades isoladas ou urbanas. É o que explica o antropólogo Denis Silva. Nós temos agora nos últimos anos as instituições públicas que têm começado a dar visibilidade a esses povos. Esses povos estavam aí na Amazônia, no Brasil inteiro, mas eles não tinham visibilidade e nem tinham reconhecimento dos seus direitos, que um dos direitos elementares é a educação. Importante a gente valorizar esses povos aí, assim como todos os outros também, porque todos nós somos irmãos, todos nós temos direito à educação. Bom, agora sim a gente vai voltar a falar com a Meia Chapiama ao vivo. Ela está lá na Zona Leste, trazendo informações policiais para a gente. Bom dia para você, Meia. O que você traz de informação aí para a gente? Realmente, realmente, a denúncia é verdadeira aqui na Rua Fera das Águas, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. Esse corpo foi encontrado, esquartejado, aqui, bem no meio da rua, onde o morador denunciou, através do 190, quando ele passava no local, ele avistou esse saco em formato, ele estava enrolado em um lençol. A perícia técnica já está aqui no local, junto com o Instituto Médico Legal, mas a primeira equipe a chegar aqui foi os policiais da 14ª CICOM no comando do Cabo Coutinho. Eu vou conversar agora com ele, porque ele chegou aqui no local em primeira mão, não foi, Cabo? Exatamente. Nós recebemos a demanda do 190, do CIOPES, por volta das 5h30. E ao chegar no local, a gente constatou realmente o saco aí. E percebemos que tratava-se de uma pessoa, um ser humano, que estaria esquartejado, pelo que deu para perceber. Percebemos também que, por um buraco no saco, que havia um papel que possivelmente seria um bilhete, talvez um recado de quem cometeu o crime, que trata-se de um crime bárbaro, com bastante crueldade. Foi um cidadão aí, que a gente ainda não conseguiu identificar, que vai ficar a cargo da Polícia Civil, da perícia, fazer essa identificação, mas é um homem, médico Morena, que foi completamente esquartejado. No caso, Cabo, ele segue sem identificação. Nenhum morador disse que ele morava aqui, nas proximidades? Não, ninguém o reconheceu, até o momento. O senhor acredita que isso possa ser uma briga entre facções, já que outros corpos foram encontrados com os mesmos requintes de crueldade? No caso, pode ser uma briga entre facções criminosas? É provável, é possível que seja. A criminalidade, ela é quem tem realmente esses requintes de crueldade. Então, existem essas guerras de facções, e eles, já não é a primeira vez, que a gente se depara com esse tipo de situação, é provável que seja, sim. Cabo, no caso, esse bilhete foi encontrado próximo ao corpo, que tinha um buraco dentro do saco. O que diz isso? Sabe, mais ou menos, tem ciência do que dizia nesse bilhete? Na verdade, até o momento, eu nem sei se se tratava realmente de um bilhete, né? Eu vi um pedaço de papel. Eu acredito que seja o bilhete, mas aí, posteriormente, a gente vai verificar. Obrigada, Cabo Coutinho, pelas informações. O Cabo Coutinho, da 14ª Cicum, foi a primeira equipe a chegar aqui no local. O IML já está removendo esse corpo para o Instituto Médico Legal, onde será feito o exame de necrópsia, e tentar identificar essa vítima, que foi totalmente esquartejada. O que a gente sabe, é que se trata de um corpo do sexo masculino, tem a cor morena, e aparenta ter entre 20 a 25 anos. Mais tarde, no Jornal em Tempo e no programa agora, a gente traz mais informações sobre esse crime bárbaro que aconteceu aqui na rua Fera das Águas, no bairro Tancredo Neves, zona leste da capital. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, May. Bom dia, bom trabalho aí para você, para toda a sua equipe. Que situação que a gente enfrenta hoje aqui na cidade de Manaus, tamanha violência, né? Imagina você chegar aí, Marcia Lasmar, numa situação, você chegar na sua rua e você se deparar com o corpo aos pedaços, que situação que Manaus vive hoje, tamanha violência, essa guerra de facções criminosas, é algo que nos deixa muito triste, porque a gente ama aí a nossa cidade, né? Sim, uma barbaridade, Juliano. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, é aquilo que eu converso normalmente lá no programa agora, né? Essas brigas de facções, elas acabam entrando nas casas de todos. Todos nós, mesmo quem não é envolvido, obviamente, com nenhuma facção criminosa, acaba passando por isso. E essa é uma prova desse sofrimento todo que a facção criminosa causa à sociedade. Porque quando tem tiroteio, está lá o cidadão se escondendo dentro de casa, quando tem aquela troca de tiros, aqueles assaltos, lá o cidadão está lá de novo vítima das facções criminosas. Então ninguém tem que torcer para ninguém se matar, nem ninguém se acabar, porque normalmente quando eles tentam se matar, um cidadão vai junto também nessa atuação criminosa que as facções têm. Agora vamos esperar o que a polícia vai trazer para a gente, a motivação desse crime, se realmente é questão de tráfico de drogas, mas com toda a certeza, dentro das características que o corpo se apresenta, pode ser sim com um bilhete que o soldado, o cabo não quis dizer ali, porque faz parte das investigações e tem que ser sigiloso realmente. Mas a gente vai aguardar para tentar verificar a identificação do corpo, que a polícia vai fazer, e descobrir, afinal de contas, a motivação e a autoria de mais esse crime. Verdade. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque agora a gente quer saber o pessoal de casa, como é que está a situação aí. Vamos mudar. A gente quer saber se você já acordou, se está acompanhando a gente, queremos saber as fotos. Já tem foto aí, diretora, para mostrar? Já tem. Eita, esse pão. Olha aí o Anderson do Nova Esperança, bom dia para você. Olha o pãozinho do Anderson. Pãozinho com manteiga, com café preto, sozinho. Gente, que olho é esse. Luna, que linda que você é, Luna. Os meus olhos são dessa cor de manhã quando eu acordo. Linda mesmo, a princesa. Luna do Nova Floresta. Olha aí mais um telespectador. Muito obrigada pela foto. Carlinhos do Santo Etelvina. Bom dia para você, Carlinhos. Bom dia, Carlinhos. Saía do carnaval. Olha aí, será? Balneário. Silvana, tu está no balneário, Silvana. Silvana, leve com você nossa alegria, junto aí, dividida nossa alegria, viu, Silvana? Piscininha, amor. Simone Gomes da Cidade Nova. Bora ali você, Márcia. Simone, tu não está no balneário. Está com a gente aqui ligado, quer dizer, não sei, né? Esse aí está curtindo o carnaval no fim de semana. É café, tem cafezinho aí. É café, o cafezinho. Está indo trabalhar. Um bom dia, um bom trabalho. Olha aí o batinho. É essencial, Anderson. Olha que sorte que Anderson deu na vida, gente. Olha só, rapaz. Anderson está acordado mandando esse tipo de foto para a gente. Não acredito nisso, não. Acredite, é ele mesmo. Anderson, bom dia. Bom dia, Anderson. E Anderson, corre logo para o trabalho que a gente já está te esperando, viu? Olha aí, mamãe, né? E o filhinho acompanhando aí o Seis Horas Notícias. O Ian e a Joelma. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia para vocês e um bom trabalho aí para a Joelma. Se tiver no trabalho, de repente, no comércio. Ian, não sei se tu está indo para a escola, viu, Ian? Acho que as escolas também estão... As escolas estão suspensas, né? Outras estão de recesso ainda, né? Estão de recesso também, né? É, vão voltar umas na quarta de tarde e outras vão voltar somente na quinta-feira. A Julinha só volta quinta-feira. Oh, meu Deus, que bênção para a Julinha. Eu queria ser criança nessa hora. Seis e quarenta e sete, vamos para o intervalo? Já para o intervalo rapidinho, não sai daí, porque daqui a pouco a gente volta para mostrar como é que foi o desfile lá no Sambódromo, aqui em Manaus. Foi um show. A gente volta já, já. E aí E aí E aí Obrigado.